Para combater esses crimes, as lojas no centro de Franca ganharam reforços. Um ônibus da Guarda Civil está estacionado na Praça da Matriz, com um monitoramento feito em tempo real pelos agentes. A Polícia Militar também informou que reforçou o efetivo nos principais corredores comerciais da cidade. O comércio começou a funcionar em horário especial, até às 10 da noite. É um equipamento bem completo, tem quatro câmeras externas dos dois lados, e tem mais um Speed, que é uma câmera que gira 360 graus. Eu consigo aproximar pelo menos a um quilômetro de distância com essa câmera. Então, assim, é um equipamento muito bom que vai ajudar e contribui para a segurança local aqui. E, além disso, a gente tem a Central de Monitoramento da Prefeitura, que foi criada recentemente, com mais câmeras, 56 câmeras espalhadas pela cidade. E na área central também não é diferente, tem alguns pontos estratégicos, e tem dois guardas fixos na central e está monitorando também.